Isso é ruim, hein? Hoje começa a greve geral de universidades e institutos federais, né? Exato, Cintia. Diversos professores de universidades e institutos federais aprovaram a greve reivindicando o reajuste salarial e equiparação dos benefícios dos servidores públicos federais, aqueles que foram concedidos ao Legislativo e Judiciário ainda este ano, em 2024. Os servidores técnico-administrativos de pelo menos 30 institutos federais já estão em greve há um mês. Até o momento, são pelo menos dois institutos federais e uma universidade em greve, sete universidades em estado de greve, ou seja, podem entrar em greve a qualquer momento, 17 universidades e dois institutos com greve marcada para o dia 15, para hoje, três deflagrações de indicativo de greve também para hoje, cinco indicativos de construção de greve aprovadas sem data de deflagração. Lembrando que o Brasil tem 69 universidades federais e 38 universidades federais, quanto aqui à região do nosso estado, no Piauí, a greve foi aprovada pelo IFP, pelo Instituto Federal de Educação do Piauí, e também tem um indicativo de construção de greve que foi aprovada, porém sem data de deflagração, pela Universidade Federal do Piauí, a UFP. A UFP, aliás, que está em pleno seu processo eleitoral, acontece agora dia 24, tem três chapas disputando até o momento, e bastante acirrada, fazia tempo que não se via uma eleição tão acirrada na Universidade Federal do Piauí. muito bem, Ananda, muito obrigada, um bom dia para você, bom trabalho.